Olá pessoal, fui agora assistir esse canal aí, o More News, que é um canal que eu venho acompanhando há bastante tempo que trata sobre importação, sobre como ganhar dinheiro na internet, trata de afiliados, como ganhar dinheiro no Facebook é um dos melhores canais do tema, e ele tem como titular uma pessoa chamada Sérgio Maia Por equilíbrio que pareça, o canal hoje desapareceu, e apareceu aí no local dele, esse vídeo aí que está rolando faz tempo falando sobre Bitcoin em inglês, que não tem nada a ver com o canal Fico me perguntando aí, o que será que aconteceu aí, os vídeos aí, todos foram apagados Será que o canal foi hackeado, será que o canal aí mudou de dono, foi vendido Bem, ninguém sabe né, o fato é que eu estou passando aqui esse vídeo para pedir ajuda de vocês aí para tentar descobrir o que foi aí, o vídeo aí, tudo privado aí, tudo sem podermos ter acesso um vídeo muito bom que ele tinha, realmente é preocupante, tomara que não tenha acontecido nada a gente está aqui na torcida, a única coisa aí que tem resquisa do canal é isso aí, esses comentários aí que ele deixou, que ainda não foram apagados, mas o resto tudo apagou, inclusive a definição do canal, você vai ver aí, se você apertar lá no sobre, vai ver que não tem mais nada somente as visualizações que o canal já tinha, é estranho, está parecendo que foi hackeado bom, vamos torcer para que tudo termine bem, que seja apenas um probleminha aí, que ele consiga resolver e retome o canal, que esse canal dele é muito bom, e vale a pena, a cada esforço que ele teve aí a gente é testemunha que ele teve para que esse canal dele crescesse, o cara é muito bom mesmo vamos aí torcer aí, tá bom? tomara que ele resolva isso aí, que o canal não tinha sido hackeado um abraço 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 um abraço